Você já parou para pensar que a sequência que define o número de Euler é crescente? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e neste InMath a gente vai ver que a sequência pela qual definimos o número de Euler é crescente. O lema diz que, para todo H real positivo, a sequência 1 mais H sobre N elevado a N é estritamente crescente. Agora a gente vai fazer um esboço da demonstração. Para cada N natural, denotando 1 mais H sobre N elevado a N por XN, a gente precisa demonstrar que a sequência XN é estritamente crescente, o que significa que XN mais 1 tem que ser maior que XN para todo N. Mas XN mais 1 ser maior que XN é o mesmo que XN mais 1 sobre XN ser maior do que 1. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular o XN mais 1 sobre XN e mostrar que é maior do que 1. Bem, XN mais 1 sobre XN é 1 mais H sobre N mais 1 elevado a N mais 1 sobre 1 mais H sobre N elevado a N. Fazendo algumas contas, a gente obtém 1 mais H sobre N elevado a N mais 1 sobre 1 mais H sobre N elevado a N igual a 1 menos H sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H elevado a N, que multiplica 1 mais H sobre N mais 1. Por hora, não se preocupe, por hora, não se preocupe com essas contas. A gente vai vê-las em detalhes no próximo vídeo. Agora, o importante é você saber que, com algumas contas, a gente conclui que XN mais 1 sobre XN é 1 menos H sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H elevado a N, que multiplica 1 mais H sobre N mais 1. Bem, a gente está vendo a soma de 1 com o número real elevado a N. Isso nos traz à memória a desigualdade de Bernoulli. Não é regra, mas em boa parte das vezes que se tem uma soma elevada a N, a desigualdade de Bernoulli é útil. Potências, em geral, são expressões mais difíceis de se trabalhar. A desigualdade de Bernoulli te permite trocar uma potência por uma expressão linear, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, a desigualdade de Bernoulli só é válida para X maior ou igual a menos 1. Mas, como N e H são não negativos, com algumas contas, a gente conclui que o número menos H sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H é maior ou igual a menos 1. E, por isso, a gente pode aplicar a desigualdade de Bernoulli a ele. Com isso, a gente conclui que 1 menos H sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H elevado a N é maior ou igual a 1 menos NH sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H. Mas, lembre que XN mais 1 sobre XN é 1 menos H sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H elevado a N, que multiplica 1 mais H sobre N mais 1. Por isso, a gente vai multiplicar os dois lados da desigualdade por 1 mais H sobre N mais 1. Ou seja, o quociente XN mais 1 sobre XN é maior ou igual a 1 menos NH sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H, que multiplica 1 mais H sobre N mais 1. Como o objetivo é concluir que XN mais 1 sobre XN é maior ou igual a 1, basta que 1 menos NH sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H, que multiplica 1 mais H sobre N mais 1, seja maior ou igual a 1. Fazendo mais contas, e, novamente, não se preocupe com o detalhamento das contas agora, fazendo mais contas, a gente verifica que 1 menos NH sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H que multiplica 1 mais H sobre N mais 1, é igual a N ao cubo mais 2N ao quadrado mais N mais 2NH mais N ao quadrado mais H mais H. Para que esse quociente seja maior do que 1, basta que o numerador seja maior que o denominador. Mas observe que o numerador é o denominador somado a uma parcela positiva. Então, o numerador é maior que o denominador. Por isso, a fração é maior do que 1. E, finalmente, a gente conclui que XN mais 1 sobre XN é maior do que 1, o que implica XN mais 1 maior do que XN. Ou seja, a sequência é estritamente crescente. Viu que a gente falou sobre a desigualdade de Bernoulli? A gente conseguiu a informação de que a expressão linear 1 menos NH sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H que multiplica 1 mais H sobre N mais 1 é maior do que 1. E, usando a desigualdade de Bernoulli, a gente pôde transferir esta informação para a expressão 1 menos H sobre N ao quadrado mais N mais NH mais H elevado a N, que multiplica 1 mais H sobre N mais 1, que é quem a gente realmente queria demonstrar que é maior do que 1. No EMEF em sequência a esse, a gente tem a demonstração rigorosa do lema. Legenda Adriana Zanotto